A areia está em toda parte, nos seus olhos e na boca, no cabelo, embaixo da sua camiseta e nos sapatos. Você mal consegue ficar de pé. O vento é tão forte que está te derrubando. De repente, uma rajada especialmente forte o joga no chão. Você rasteja até a sua porta dos fundos e precisa fazer muito esforço para abri-la. Uma vez lá dentro, você se levanta e dá uma espiada lá fora. Apenas nuvens de poeira e um rugido ensurdecedor. Ok, é hora de pedir ajuda. Tudo começou há um mês. Um dia, você saiu para o jardim atrás da sua casa. Era um dia de vento. Você viu um minúsculo tornado embaixo da sua macieira. Ele mal chegava ao seu joelho, girando devagar com as folhas das árvores e a poeira. Você tentou acabar com ele cutucando com o pé. Mas mesmo depois de várias tentativas, o mini redemoinho simplesmente não queria parar. Você desiste e volta pra casa. No dia seguinte, o tornado ainda estava lá. E tinha aumentado? Curiosamente, em vez de ficar mais alto, ele ficou mais largo. Naquele momento, ele começou a devorar seus arbustos floridos. Você fica curiosa e decide acompanhar esse fenômeno em comum. Você mede todos os dias e anota cuidadosamente todas as informações em um caderno especial. Talvez mais tarde escreverei um artigo ou até publicarei um livro sobre a minha tempestade. E você pensa, um dia você sai de casa e encontra sua macieira favorita quebrada. Você não tinha como saber como isso aconteceu. A tempestade ainda parecia inofensiva e muito fraca para danificar uma árvore tão grande. Mas depois desse acidente, você começou a se perguntar se não pedir ajuda foi a coisa errada. Aparentemente foi, porque apenas um mês depois, sua mini tempestade repentinamente duplicou do seu tamanho original. Não é seguro sair agora. Parece que sua casa está no meio de um verdadeiro tornado. Você não consegue ver o céu atrás de uma parede de poeira em escombros. Seu jardim está arruinado, árvores quebradas, arbustos e plantas arrancadas do chão e lançadas voando para algum lugar distante. Você ouve a campainha tocar. Um grupo de cientistas que você convidou veio te socorrer. Você lhes mostra o jardim com seu desastre natural particular e curte o silêncio atordoante deles. Mas depois de alguns segundos do choque inicial, eles entram em ação. E ignorando o vento uivante, eles começam a carregar equipamentos diferentes. Parece muito complicado. Sua cozinha se transforma em um laboratório de pesquisadores. Você fica sabendo que sua casa será usada temporariamente pelos cientistas. Você leva suas coisas para o quarto menor e observa os profissionais trabalharem. Sua cozinha está cheia de aparelhos apitando e dispositivos cheios de luzes piscando. Pessoas com trajes de proteção e jalecos correm ao redor. Surpreendentemente, não se chocam nem criam engarrafamentos. Você traz as anotações que está fazendo e as entrega a um homem idoso com um jaleco branco. Ele agradece como se você tivesse acabado de lhe dar o presente dos seus sonhos. Os dias seguintes passam com uma enxurrada de atividades. A tempestade no seu jardim está crescendo. Os cientistas parecem estar mais preocupados cada vez que você os vê. São cerca de duas da manhã quando algo acorda. Você pisca os olhos e percebe que a casa está tremendo. Seu tornado particular deve ter ficado tão grande que atingiu a casa. De manhã, vários cientistas a puxam de lado para lhe dar notícias desagradáveis. Você precisa sair de casa. A tempestade está realmente crescendo. Em breve, varrerá sua casa da face da Terra. Nada pode ser feito. Você fica boquiaberta com as pessoas dizendo para você sair de casa. Para onde você irá? Eles dizem que estão construindo mais um laboratório de pesquisa não muito longe dali. É importante poder observar a tempestade em tempo real. De qualquer forma, há um quarto vago com tudo o que você precisa nessa instalação. Por que você não fica um pouco lá? Também seria conveniente para os cientistas. Eles podem precisar que você responda as perguntas que aparecem durante o processo. Você concorda porque não tem outra escolha. Os pesquisadores ajudam você a transportar suas coisas para sua nova acomodação. Você anda pela casa, despedindo-se da sua mesinha de centro favorita, do seu sofá e da sua cama aconchegante. Os cientistas dizem que não há tempo para levar sua mobília para outro lugar. No dia seguinte, você acorda com a notícia de que sua casa se foi. A tempestade engoliu tudo por volta das quatro da manhã. Nas semanas seguintes, o enorme redemoinho engoliu duas casas de seus vizinhos, a floresta próxima, vários carros abandonados e uma pequena loja de flores. Agora ele está tão grande que está chegando perto de um grande lago a vários quilômetros de distância da cidade. As pessoas estão sendo evacuadas. As autoridades anunciaram o estado de emergência. Um dia, você percebe que os cientistas estavam falando em voz baixa. Eles parecem ainda mais preocupados do que o normal. Você encurrala um deles e tenta descobrir a verdade. Logo, o cientista conta. Os pesquisadores obtiveram algumas evidências que confirmam os piores temores deles. De acordo com todas as estimativas, a tempestade, que antes começou como um minúsculo tornado no seu jardim, vai se transformar em outra grande mancha vermelha, só que na Terra. Nuvens de cor carminha estão girando no sentido anti-horário a uma velocidade incrível. Abaixo delas, você pode ver os tons vibrantes do maior planeta do sistema solar, o gigante gasoso Júpiter. Essas nuvens são chamadas de grande mancha vermelha. Ela é uma tempestade gigantesca que assola a atmosfera de Júpiter. Se você se encontrasse no centro da tempestade, os ventos seriam bastante calmos lá. Mas nas bordas, a velocidade pode chegar a 680 quilômetros por hora. Isso é o dobro da velocidade dos furacões mais rápidos e severos da Terra. Ao longo das décadas, o tamanho da mancha vermelha tem mudado. No momento, ela tem 1,3 vezes a largura do nosso planeta. As raízes da tempestade chegam a 320 quilômetros de profundidade na atmosfera do planeta. Um ciclone tropical médio da Terra geralmente se estende por não mais do que 14 quilômetros da base da tempestade até o topo. O fenômeno único em Júpiter existe há muito tempo porque o planeta não tem uma superfície sólida. Ela consiste em camadas de nuvens compostas de vapor, água congelada e amônia. Embaixo, pode haver um oceano de hidrogênio líquido. Nosso planeta é sólido e os furacões diminuem a velocidade e se fragmentam quando baixam o suficiente para tocar a superfície. Mas a grande mancha vermelha não tem onde pousar. É por isso que ela continua furiosa. O cientista também conta a coisa mais bizarra e alarmante sobre a tempestade no seu jardim. Em vez de enfraquecer e desaparecer há muitas semanas, ela não apenas continua existindo, mas também está ficando maior e mais forte. Mesmo os especialistas mais experientes não conseguem explicar esse fenômeno. Após analisá-la por dias a fio, eles chegaram à conclusão de que ela não deveria ter aparecido na Terra. É contra as leis da natureza. Curiosamente, a composição da tempestade é um pouco semelhante à da grande mancha vermelha. Você fica impressionada, mas ainda não consegue entender por que os pesquisadores parecem tão preocupados. Acontece que sua mini tempestade provavelmente crescerá tanto quanto a de Júpiter. Mas como a Terra é bem menor do que a gigante mancha vermelha, é provável que engula todo o nosso planeta. Ela vai crescer cada vez mais, destruindo vilarejos e cidades, florestas e rodovias. Ao mesmo tempo, ficará mais forte. As pessoas terão que deixar suas casas e ser evacuadas para áreas relativamente seguras, até que não haja mais áreas seguras. Esse processo levará anos, mas ainda será rápido demais para as pessoas se prepararem. Haverá duas maneiras de lidar com esse problema global. Uma delas é colonizar a Lua ou outro planeta, por exemplo, Marte. Mas é um processo incrivelmente longo. E a tempestade conquistará o planeta inteiro antes que a primeira espaçonave com pessoas deixe a Terra. Ou os cientistas podem tentar impedir o furacão. Existe uma tecnologia chamada efeito óculos de sol. Bilhões de toneladas de gás denso são bombeados para a atmosfera. Esse gás absorve a luz do sol e resfria a água do oceano, que é o motor de qualquer furacão. Os pesquisadores não têm certeza se esse método funcionará com sua tempestade. Ela não se formou sobre o oceano, mas no seu jardim. Extremamente quente e incrivelmente rápido. Sim, sou eu. Oh, espere. Você quer dizer a coisa do espaço. Certo. Bom, primeiro eles descobriram o PEG-51, um exoplaneta que orbita uma estrela semelhante à nossa. Um exoplaneta é qualquer planeta fora do nosso sistema solar que orbite uma estrela que não é o Sol. Este planeta era completamente diferente de tudo que já encontramos. Quase o mesmo diâmetro de Júpiter, mas com metade da massa do gigante gasoso. Demorava apenas quatro dias para este exoplaneta completar a órbita em sua estrela, o que parecia impossível. Parecia rápido demais para algo tão grande. E então, os cientistas começaram a encontrar pelo espaço algo a que chamaram de Júpiter quente. Muitos gigantes gasosos aquecidos, localizados a apenas alguns milhões de quilômetros de distância de suas estrelas. Às vezes, havia alguns desses corpos espaciais orbitando bem próximos de suas estrelas. E muitos eram algumas vezes maiores que a Terra. Os sistemas solares, onde foram encontrados os Júpiter quentes, não são como o nosso. Temos um sistema simples com planetas rochosos menores por dentro e gigantes gasosos por fora. E quase todos eles orbitam pacificamente o Sol, cada um em sua trajetória. Tudo está em ordem. Quando uma estrela está no estágio inicial de sua formação, ela cria um disco de gases, detritos e poeira ao seu redor. Essa estrutura é chamada de disco de acreção. Esses gases são lentamente puxados para dentro da estrela devido às suas forças gravitacionais. E isso leva a uma espécie de redemoinho estelar. As partes externas do disco são mais densas em gás do que o centro. Com o tempo, o efeito redemoinho fica ainda mais forte. A mesma coisa acontece com os Júpiteres quentes, o que faz com que esses gigantes gasosos comecem a orbitar muito mais rápido do que o normal. Isso também leva o planeta mais longe em direção à estrela em uma espiral de aperto. Felizmente, nosso Júpiter não se tornou um Júpiter quente. Nosso gigante gasoso começou sua vida como um asteroide gelado do tamanho da Terra, que é diferente da forma como os Júpiteres quentes se formam. Durante o tempo em que estava se formando, Júpiter estava distante do Sol cerca de quatro vezes mais do que está hoje. Em algum lugar entre Urano e Netuno. Cerca de dois milhões a três milhões de anos, após a formação de Júpiter no disco de acreção do nosso Sol, ele deu início a uma fase de 700 milhões de anos que os astrônomos chamam de Grande Cambada. Cambada é algo que um barco executa ao ir em direção a uma boia, em seguida, passar por ela e contorná-la. Então ele acelera e segue na direção de onde veio. Foi a mesma coisa que Júpiter começou a fazer. E em suas migrações orbitais cada vez mais estreitas, a gravidade do planeta poderia ter movido muitos asteroides e outros corpos espaciais, distorcido as órbitas de planetas maiores e causado colisões e caos. A Grande Cambada de Júpiter teria destruído muitos corpos espaciais grandes. É um cenário do tipo, poderia ter sido. Mas, felizmente, Júpiter mudou seu curso e se tornou um pacífico gigante gasoso. Netuno, Urano e Saturno estavam iniciando sua própria versão desse processo caótico. Saturno ficou tão grande que sua gravidade começou a puxar Júpiter para longe de sua órbita. Mas depois de algum tempo, as órbitas desses gigantes gasosos travaram. Então, os dois planetas conseguiram eliminar os gases restantes entre eles. E como esses gases eram um tipo de combustível para as migrações dos planetas, Júpiter e Saturno puderam finalmente se estabelecer nas órbitas estáveis que conhecemos hoje. Júpiter ainda pode lançar um ou dois asteroides gelados nos planetas internos de vez em quando. Mas quando o nosso planeta era mais jovem, este pode ter sido um dos processos que formaram os oceanos da Terra. No entanto, Júpiter está muito mais calmo atualmente. As forças gravitacionais de Saturno moderaram a situação e agora o mantêm sob controle. Agora Júpiter é nosso protetor. Tem duas vezes e meia a massa de outros planetas do nosso sistema solar combinados. É uma espécie de escudo gravitacional orbitando ao redor da parte interna do sistema solar. Júpiter redireciona os destroços e asteroides para longe dos planetas internos. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Mantendo-nos todos em segurança. Por causa disso, a Terra sempre foi protegida. Portanto, nosso planeta teve tempo suficiente para desenvolver formas de vida complexas. E não foi destruído por asteroides, Júpiteres quentes ou outros corpos espaciais. Júpiter não foi o único planeta que poderia ter colidido com a Terra. Os cientistas acham que Mercúrio pode ter se envolvido em um acidente com o nosso planeta. Mercúrio é o planeta mais interno do nosso sistema solar. É o mais próximo do Sol e o menor planeta que existe. E também fica cada vez menor. Hoje em dia, seu diâmetro é cerca de 14 quilômetros menor em comparação com seu tamanho de 4 bilhões de anos atrás. Os cientistas acham que isso pode estar acontecendo porque seu núcleo é feito de ferro. E esse ferro está esfriando e se solidificando, o que aos poucos vai reduzindo o tamanho do planeta. Mercúrio é o planeta com o maior número de crateras no nosso sistema solar. Sua atmosfera é muito fina, então não há nada para manter o planeta protegido de meteoros. A maior cratera na superfície de Mercúrio tem pelo menos 1.550 quilômetros de diâmetro. Poderia conter a Europa Ocidental, da Alemanha até Portugal. O objeto que formou tal cratera deveria ter pelo menos 100 quilômetros de comprimento. Com todas essas crateras, Mercúrio se parece com a nossa Lua. Ele orbita o Sol mais rápido do que os outros planetas. Então, um ano em Mercúrio dura cerca de 88 dias terrestres. Isso significa comemorar um aniversário a cada 3 meses ou até com mais frequência. Ao mesmo tempo, o planeta gira tão lentamente que um dia em Mercúrio dura quase 59 dias terrestres. Um longo tempo para esperar para ir para a cama. Há um pedaço de Mercúrio no nosso planeta. Em 2012, um meteorito verde foi encontrado em uma feira de rua no Marrocos. Os cientistas estudaram sua composição e concluíram que poderia ser de Mercúrio. Mercúrio não tem luas próprias devido ao seu tamanho pequeno e gravidade fraca. Além disso, o planeta está muito perto do Sol. A propósito, o único outro planeta sem luas no nosso sistema solar é Vênus. Mercúrio tem uma crosta realmente fina, como uma boa pizza. Uma das teorias da formação do planeta afirma que houve uma grande colisão em que o planeta perdeu a maior parte da sua crosta. Também poderia ter movido Mercúrio de seu local original. Não seria incomum. Os gigantes gasosos no nosso sistema solar também não se formaram no local onde estão hoje. Mercúrio também tem uma órbita excêntrica, o que significa que pode ter sido expulso de sua órbita anterior e movido para uma nova. Os cientistas também acham que Mercúrio pode ter colidido com a Terra primitiva. Uma teoria diz que isso poderia ter formado a Lua. O material que saiu voando após a grande colisão. Pode até haver pedaços da crosta de Mercúrio na mistura. Os exoplanetas Kepler-107b e Kepler-107c são par de planetas que orbitam uma estrela semelhante ao nosso Sol no sistema Kepler-107. Está a cerca de 1.700 anos-luz de distância de nós. Esses planetas têm tamanhos quase idênticos, ambos com um raio de uma vez e meia o da Terra. Mas um deles, o Kepler-107c, é quase três vezes mais denso que o outro. Isso porque os planetas têm uma composição diferente. Alguns cientistas acreditam que o Kepler-107b seja menos denso porque provavelmente colidiu com outro planeta desconhecido no passado. Este golpe poderoso arrancou parte de sua superfície e deixou para trás um núcleo muito denso, rico em ferro. Um enorme cometa atingiu Netuno há cerca de 200 anos. Mas, como Netuno não é um planeta rochoso com uma atmosfera fina, como Marte ou Mercúrio, é mais difícil encontrar evidências desse impacto. Mas um cometa chamado Shoemaker-Levy 9 se partiu em 1994 e colidiu com Júpiter. Os astrônomos conseguiram registrar este evento. Isso os ajudou a aprender mais sobre os elementos e moléculas que as colisões deixaram na atmosfera de Júpiter. Essa informação ajudou os cientistas a perceber que a quantidade de monóxido de carbono nas camadas superiores da atmosfera de Netuno é maior do que nas inferiores. Isso significa que um grande cometa provavelmente atingiu o planeta no passado, já que os cometas têm monóxido de carbono em suas caudas geladas. Algo enorme se chocou contra Urano também, mudando o planeta para sempre. Um objeto espacial duas vezes maior que a Terra atingiu o gigante de gelo, deixando o planeta inclinado. E parece que ele está girando de lado. Urano é extremamente frio, muito mais frio do que deveria ser. Pode significar que o objeto que bateu nele era provavelmente um jovem protoplaneta, feito de gelo e pedras. Além disso, alguns dos destroços dessa colisão podem ter criado uma fina casca ao redor de Urano, ainda retendo o calor que vem do núcleo do planeta. Existem estranhos pulsos de energia bombardeando toda a nossa galáxia. E eles vêm do outro lado do universo. Na última década, os cientistas observaram flashes bizarros de luz vindo em direção ao nosso planeta. Este fenômeno é chamado de rajadas rápidas de rádio. Esses sinais viajam por alguns bilhões de anos-luz de poeira e gás. É um caminho bastante longo. Até agora ninguém descobriu o que está acontecendo por trás dessas explosões. Alerta de furacão! Todos estão se escondendo. A velocidade do vento lá fora é de mais de 110 km por hora. Parece muito, mas esta tempestade está se deslocando a 645 km por hora. Espere, pode chegar a essa velocidade? Sim, mas para ver uma tempestade tão rápida, você terá que viajar para Júpiter. Então, que comece a viagem! O planeta é enorme. Quase 1.300 terras poderiam caber neste gigante gasoso. Ele também é incrivelmente quente, com temperaturas atingindo cerca de 23.800 graus Celsius no núcleo. Infelizmente, você não pode pousar na superfície de Júpiter, porque, sendo um gigante gasoso, não possui superfície sólida. Mas você pode ir mais fundo na atmosfera dele. Olhe para estas espessas nuvens marrons, amarelas, vermelhas e brancas passando. São elas que fazem o planeta parecer colorido e meio listrado. Se você continuar descendo em direção ao centro do planeta, verá sua atmosfera, composta principalmente por hidrogênio e gás hélio, tornar-se líquida. Isso acontece por causa da imensa pressão atmosférica. O próprio núcleo do planeta é um objeto misterioso. Os cientistas ainda não descobriram se é uma bola derretida de um líquido espesso ou uma rocha sólida com 14 a 18 vezes a massa da Terra. De qualquer forma, explorar Júpiter não é o objetivo principal da sua viagem. Não, você chegou aqui para ver a grande mancha vermelha. Ela é uma enorme tempestade no hemisfério sul do gigante gasoso. Suas partes superiores se elevam a mais de 8 quilômetros acima do topo das nuvens circundantes. A tempestade é 1,3 vezes maior que o nosso planeta. Em 2017, a sonda espacial Juno, da NASA, conseguiu coletar muitos dados sobre a mancha vermelha. E descobriu-se que essa tempestade monstruosa desce mais de 320 quilômetros na atmosfera do planeta. Isso é de 30 a 100 vezes mais profundo do que qualquer oceano na Terra. Mas essas medições provavelmente são imprecisas, e as verdadeiras raízes da tempestade podem chegar ainda a mais fundo. A grande mancha vermelha é mais fria que o resto da atmosfera. E tenha em mente que as temperaturas de Júpiter são de menos 148 graus Celsius nas camadas superiores das nuvens. Por outro lado, quanto mais próximo do núcleo, mais quente ele fica. Misteriosamente, as temperaturas mais altas já registradas no gigante gasoso ocorreram na atmosfera logo acima da grande mancha vermelha. Lá, o calor chegou a 1.315 graus Celsius. Essa temperatura é maior que a da lava no nosso planeta. Os astrônomos acreditam que a turbulência causada pela tempestade pode produzir ondas gravitacionais e sonoras, que podem ser responsáveis pelo superaquecimento. Mas a própria tempestade é mais quente na base do que no topo. As pessoas observam o vórtice em movimento em Júpiter há mais de 150 anos. Algum tempo atrás, os astrônomos previram que ela gradualmente desaceleraria e diminuiria ou desapareceria completamente. Mas isso acabou não sendo o caso. Depois de analisar todos os dados recebidos com a ajuda do Telescópio Espacial Hubble, os pesquisadores ficaram perplexos ao descobrir que os ventos nos limites externos da tempestade, na verdade, ganharam velocidade. A mudança na velocidade do vento não é superior a 2,5 km por hora durante um ano terrestre. É uma pequena mudança, mas por menor que seja a diferença, ainda significa muito. A velocidade do vento nas bordas da tempestade pode atingir impressionantes 645 km por hora. Isso é mais rápido que os tornados da Terra. Ao mesmo tempo, se você estivesse no centro da Grande Mancha Vermelha, não ficaria muito impressionado. Os ventos lá se movem bem mais devagar. Os cientistas enfrentaram muitos desafios quando tentaram entender o mistério que era a Grande Mancha Vermelha. Ainda não está claro o que alimenta a tempestade. Pode ser a natureza do planeta originário da tempestade? Por ser um gigante gasoso, Júpiter não tem um solo sólido. Portanto, não há atrito, que pode ser a única coisa capaz de enfraquecer a tempestade. Os gases quentes na atmosfera do planeta estão sempre em movimento, subindo, descendo, girando, assim como na Terra, onde o ar mais frio e o mais quente se misturam e se fundem, formando gigantescas tempestades circulares. Os astrônomos acreditam que um dia várias tempestades enormes possam ter se juntado e criado a Grande Mancha Vermelha. E agora ela continua puxando constantemente gases frios de baixo e quentes de cima. Além disso, a tempestade pode estar absorvendo outros vórtices menores. Isso torna a Grande Mancha Vermelha ainda mais forte. Infelizmente, as nuvens espessas em Júpiter não permitem que os astrônomos vejam o que está acontecendo na baixa atmosfera do planeta. Os cientistas têm especulado sobre o que pode se esconder sob a Grande Mancha Vermelha há décadas. Seria um vulcão enorme? Improvável. Júpiter é composto principalmente de gases e não tem uma crosta que possa rachar, deixando a lava escapar do interior do planeta. Existem também algumas teorias que explicam por que a tempestade tem esta cor característica. Ela varia de salmão esbranquiçado e pálido a laranja brilhante e vermelho tijolo. Alguns cientistas acreditam que a resposta está bem abaixo da Grande Mancha Vermelha, mais perto da superfície do planeta. Uma camada incolor de gás pode estar reagindo à radiação ultravioleta vinda do Sol. Provavelmente é isso que dá à tempestade sua cor vermelha. Mas até agora é apenas uma teoria. Ei, seu palpite é tão bom quanto o meu, hein? Júpiter não é o único planeta que pode se vangloriar por ter uma tempestade gigante. Uma outra tão grande quanto o nosso planeta se enfurece em Saturno. Chama-se a Grande Mancha Branca. Que esperto! Ela tem uma cauda de nuvens brancas envolvendo todo o planeta e ocorre a cada 30 anos ou mais. Esta tempestade realmente começa como um ponto. Mas então ela começa a se esticar e se esticar. Os astrônomos descobriram que a Grande Mancha Branca é, na verdade, um enorme sistema de tempestades. No topo dela, um raio pode reluzir mais de 10 vezes por segundo. Mas o principal mistério sobre a Grande Mancha Branca é de onde ela obtém sua energia. Alguns cientistas acham que ela pode ser alimentada pelo Sol. Outros argumentam que o padrão de nuvens da tempestade só faz sentido se houver uma fonte interna de calor que possa alimentar os ventos. De qualquer forma, fortes tempestades em diferentes planetas do Sistema Solar não são o único mistério espacial que deixa os astrônomos encucados. Vamos para Plutão, o maior planeta anão conhecido do Sistema Solar, e explorar sua atmosfera. Ele se eleva muito acima da superfície e tem mais de 20 camadas, todas elas geladas e extremamente condensadas. A propósito, nossa Lua também tem um tipo de atmosfera. Chamada de exosfera, consiste em hélio, neon e argônio. Ela é 10 trilhões de vezes menos densa que a atmosfera terrestre. Ao viajar pelo espaço, cuidado com os buracos negros. Ufa! Um buraco negro é um lugar onde a gravidade é tão forte que nem mesmo a luz consegue escapar. Mas os buracos negros às vezes podem se comportar como um enorme vulcão galáctico. De vez em quando, eles se inflamam. Parece eu. Mas em vez de expelir lava, produzem enormes quantidades de energia. E esse fenômeno deixa buracos na matéria e gás do entorno. Há pouco tempo, cientistas descobriram uma das maiores crateras do universo. Telescópios de rádio e raios-x detectaram um buraco negro supermassivo que teve um acesso de raiva muitos, muitos anos atrás. Isso aconteceu em um aglomerado de galáxias a cerca de 390 milhões de anos-luz da Terra. A cratera que este evento deixou para trás poderia acomodar 15 galáxias da Via Láctea. Sim, também não consigo entender isso. Durante sua viagem espacial, pense duas vezes antes de pousar em planetas desconhecidos. Caso contrário, você pode acabar em um lugar como o K2141b. Ele é um planeta fora do nosso sistema solar. A primeira vista não é tão diferente da Terra. Possui oceanos líquidos que evaporam, formam nuvens, condensam e voltam à superfície como chuva. Mas em vez de água, chove pedras. A superfície deste exoplaneta é coberta por mares de lava com dezenas de quilômetros de profundidade. As temperaturas no K2141b atingem 2.760 graus Celsius durante o dia. Isso é quente o suficiente para o magma dos oceanos vaporizar na atmosfera. Então, ventos supersônicos que podem se mover a uma velocidade de 1,6 quilômetro por segundo carregam esse vapor de rocha para o lado noturno do planeta. O magma vaporizado esfria, se torna líquido novamente e cai como uma chuva rochosa. Oh-oh, não é um bom local para curtir as férias. Quente demais. Vou passar. Tchau. Tchau.